Pode ir! O negócio é que quando eles chegam aqui o sol para, ali tem só aqui não Vai de novo! Não, não, não! Caralho... F*** que é isso? F***! 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 Valeu, eu f***! Tá... Tô, mano! Estou bem! Vamos lá! Estou bem! Quando o peixe é o que é, tudo eu não consegui! Tudo eu não! Tudo eu não consegui! Eu não consegui! É tudo eu não consegui! e isso assim galera, mantém, mantém, não tá? o que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Podemos ir? Podemos ir? Vamos Mano, pode ir no festival Auri, Beach Vossos e tipo... Beach, Beach, Beach Você ficou assentado o show inteiro Não, eu levantei em ir Mas você vai de ponte mano Você vai skyblock aqui mano Aqui Filma a gente andando de trás assim Enquanto a gente volta O Dud, não é seu irmão? Caralho, é o meu irmão E aí Cacau? Tem umas erradas Veja tempos mano, veja tempos Mas como assim ele fez isso? Todo mundo parado agora galera Ah tá fazendo... Yes Daddy Ah não, 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 você vai fazer um... Fica aqui Cacau Yes Daddy As luz... Como é que é o... Alguma coisa Alguma coisa Mano, a gente vai ser atropelado A gente tem que mano, ficar vendo Eu vou processar o Aranha Direito de Trabalhistas Não vai não Não vai não Dá pra desviar ó É bitch Yo bitch E aí, cadê o drone O drone? O drone mano Falta o drone Tá na loja, falta dinheiro Aqui ó, aqui ó... Caralho, não dá pra ver nada Que merda Gente sabe o que tá acontecendo? Você não parou? Tamo aqui em mais outro vídeo do Mark King Sem vídeos Pra falar sobre fotometragem Você sabe o que isso é? Ah já parei Você tá vendo que minha cara tá quase escura Não dá pra ver nada Isso é porque o fotômetro tá bem macho E a luz tá um pouco bem macho Então eu expus aqui correto Bem embaixo É Marina Joyce Aham A current Na verdade é Remus Galera, então descansar A gente vai descansar, beleza? E daí tipo O André vai vir, não vai? Vem Agora todo mundo dá um pitaco aqui Dá um pitaco ali, entendeu? Porque como tem um vídeo assiste né Ó esse anelzinho aqui Eu pus um filtro né ó Ele chama polarizador Ele deixa o som mais vivo Sabe? Pegou? Peguei Foi Peguei Foi Peguei um legal Peguei um legal Corta É Deu problema? Não mano Deixa eu colocar lá Não tem uma homografia Tá legal Eeren? Ah Áudio? Tá tranquilo pra segurar agora sim Ah legal Voltou pra recorde? Vai 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 solta bom mano Pode soltar tiktok Faz um tempo que eu não vivo Que eu não digo Irem cenarar Recorde? Peguei Cena 4 take 1 3, 2, 1 vamos lá Vamos Certo Cruzada mano Criança Cruzada mano Velho Se você derona tipo chegava Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tendo do lugar Eu vou assim Eu não Tá gravando Eu troco um filme é mesmo mulher Exato Um poche fumando Exato É isso É isso que acontece com quem fuma na vida Fica parado Ficou estagnado Eu não sei da mesma posição Mas você tem que virar pra mim A gente tem que conversar E vai 3, 2, 1 e Você olha aqui e você pega e fala 3, 2, 1 e É um sol Então é um sol Então é um sol Deu um sol Deu um dó Deu um dó Deu um raio Deu um sol de novo Deu um dó Deu um dó Deu um dó E eu não sei Deu um dó Deu um dó P.E.G. Nossa! Robert, nossa! Você parece o Biagio! Caralho! Biagio! Vai, vai, pode ir! Fica! Você fica por aqui e não sobe! Deus existe por um propósito? A gente existe por um propósito? O que é um propósito? Mas é sério que foi o Da Vinci que fez a câmera? P.E.G. Assim tá muito tipo... Olha o medo! É todo mundo assim, tá muito falhado! Eu vou ficar vendo aqui e daí você puxa, tá? Mano, tem uma moça que tá vindo em mim! Olha esse bicho aqui, mano! Por que você tá de mala? Você tá gravando, gravando? Espera! Slap that ass! Sabe assim? Tá bom, vai! Por mim aqui tá bom! Assim ó, sabe? Vamos ver, tá lá? O que você faria? Mano, tava pensando e eu acho que eu vou ser daqueles psicólogos que, mano, recomenda a música, assim, pro patente, tá legal? Sabe essa depressão fodida que você tá tendo? Eu fiz uma música ontem sobre isso! Opa, se você quer me deixa o like lá! Deixa o like! Deixa o like! Pops over gonna, which I will really be... Shut the fuck down this series, I'm here! Mano, tem um maravilhocinho uma hora! Tchau! 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 MOPEÇA! Tchau! 3,2,1 Bota no talo Já tá Vamos pegar uma solo Vamos fazer assim Vamos pegar uma solo do Tato falando Que eu sempre Tá, tu sofre mais Quando você toca, tá? Nele Que quando ele estiver aqui Faz isso quando ele estiver filmado E ó Quando o bicho da pasta Uuuu 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 É um pouco grisalho Eu acho que era uma véia Quem verá que dormiu na minha É um pouco Conversa aí um pouco Eu tenho um mais Tempo né Tempo? Tempo, tá frio Tempo, tá frio Ai caralho Moito Tato Tchau, 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 tchau. 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 O áudio caiu, fudeu. Tchau, tchau.